Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Ingrid e eu só peguei o celular e resolvi falar o que faz sentido nesse momento. Tá até com a cara lavada, eu tava comendo. Hoje é domingo, esse fim de semana já não foi um dos melhores E parece que cada vez que a gente se apega a algo que não está tão legal na nossa vida, parece que vem mais outra coisa Vamos dizer assim, pra tentar te derrubar. E aí a gente começa a ficar num ciclo de pensamentos ruins, mais coisa ruim começa a acontecer E a gente vai se afundando num buraco. Enfim, eu já não tava muito legal, aí depois meu notebook simplesmente Acho que ele já dava sinais que ia parar, mas enfim. E agora ele deu pau e eu tô muito com aquele pensamento de tentar resolver Só que até agora eu não consegui. Ao mesmo tempo, num sábado eu fiquei um pouco reflexiva, assim, referente à minha autitima e tudo mais Comecei até a ver uns vídeos e tudo mais. E eu tô com a minha, vamos dizer, não é todo dia que a gente tá 100% Com o nosso interior, com o nosso exterior principalmente E tudo praticamente é fases, é momento. Tem momentos que a gente vai estar muito lá em cima, vai ter momentos que nem tanto Querendo ou não, Deus também conversa sempre com a gente De alguma forma E Tem vezes que a gente entende o recado rápido Mas tem vezes que não E enfim, eu também tô bem Reflexiva com isso Tem hora que acontece coisas Que é pra gente entender melhor Aquilo, mas tem vezes que não fica tão nítido como a gente gostaria Mas uma hora a resposta vem E eu me pressiono em muitas coisas Minha boca ultimamente Voltou a não ficar legal Enfim Preciso passar na dermato também Em 2024 Já começou com muitas mudanças Já teve viagem também, mas Na verdade, no finalzinho de 2023 Eu já passei por uma mudança De algo que não está me fazendo bem mentalmente Só que também Ou ficar sem trabalhar, né Ter aquele dinheiro mensal Também mexe muito, muito comigo Até porque todo mundo tem sonhos, né Todo mundo que realiza sonhos, metas Preciso aprender a me cobrar menos Porque eu me cobro ao extremo Eu acho que Quem nunca, né Ao mesmo tempo a gente quer Vamos dizer, conquistar o mundo Quer ter nossas próprias coisas Quero abrir a nossa própria coisa E vem várias ideias, criatividades A gente tenta colocar no papel Tenta colocar pra frente Mas não sai como a gente espera É... Mas é aquilo A gente precisa viver um dia de cada vez Ter paciência Saber que a vida é altos e baixos Uma hora a gente vai estar lá em cima No outro dia nem tanto Tem dia que a gente vai estar rindo No outro a gente vai estar chorando E é aprender a viver a vida Um dia de cada vez Hoje é domingo Então vamos viver o domingo Até 23h59 Meia noite Já é segunda Vamos viver a segunda E sem pressa Viver o agora Porque se a gente vive na pressa Ou pensando demais no passado A gente não vive Ou a gente vai estar Ansiosa Ou com um sentimento Não tão legal Mas enfim Esse é um recado pra mim também Que tudo ficará bem Um beijo pessoal Enfim É só um pequeno desabafo Um pequeno recado E eu sei que Daqui a um tempo Eu vou olhar esse vídeo E entender muitas coisas Mas é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau